Mais uma vez então, Gustavo Ramos. Boa noite Jair, uma vitória que marca, né, é a sua primeira no comando do Dragão e que pode marcar também, quem sabe, uma reação do Atlético nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Essa vitória, né, ela mostra o que precisa ser o espírito dessa equipe nas rodadas restantes da competição. O time saiu atrás, voltou para o segundo tempo, totalmente diferente. Com certeza. Boa noite. Hoje nós batemos muito na tecla de vitória. A gente tem o terceiro melhor ataque da competição, a primeira ou a segunda equipe com mais posse de bola, mas não adianta se você não botar a bola lá na casinha, né, não fazer os gols e conseguir vencer. E tem uma máxima no futebol que fala que o placar de 2 a 0 é sempre muito perigoso, mas na verdade ele é muito difícil de você reverter. Nós tivemos na minha estreia 1 a 0 que a gente teve força de empatar, se tivesse provavelmente um pouco mais de tempo nós conseguiríamos a vitória. E hoje a gente fez bastantes ajustes ali no intervalo, um primeiro tempo que não condiz com a qualidade da nossa equipe, mas eu não posso deixar de exaltar o segundo tempo deles. as substituições, os reforços que entraram foram muito bem, o pessoal que saiu do banco, sempre falo para eles que dá importância não ter essa vaidade de iniciar o jogo, que por vezes os heróis acabam vindo do banco e mudando a partida. Mas mesmo assim, cara, com todo esse primeiro tempo, com todo respeito à equipe deles, eles tiveram um chute no gol, dois gols, né? Acho que isso é histórico, porque um gol foi nosso. Então assim, com apenas um chute, a primeira vez que a bola vai no nosso gol de novo é gol. Então assim, o time está com o emocional meio abalado, eu sinto isso, sabe? Nós temos qualidade, mas tem uma pressão muito grande para que a gente possa subir, essa distância, quando a gente não ganha, fica um pouco mais longe. E eu sinto o time um pouquinho ansioso com a bola, foi isso o primeiro tempo. E o segundo tempo foi para eles terem tranquilidade, jogar, mesmo que depois dos erros que vão acontecer. O que importa é o que você faz após os erros, né? O Bernardinho que usa uma situação que ele fala sempre da próxima jogada. Se você ficar preso do seu erro, você vai sair do jogo. Então assim, a gente estava acontecendo isso. A bola estava queimando um pouco, mas no segundo tempo a gente foi, o Atlético que me fez sair de casa para encarar esse desafio, um elenco que eu acredito. Diminuímos a vantagem, a desvantagem para o G4, são sete pontos agora. São sete pontos, então assim, é muito ainda, é. Mas é plausível, está próximo. Já foi mais distante, se a gente perde o jogo de 2 a 0. Então eu quero parabenizar os meus atletas pela entrega, que é muito difícil você sair atrás do placar e conseguir uma virada, e que a gente possa pegar, como você falou, esse segundo tempo possa ser um marco para essa equipe e a gente possa repetir mais e mais e mais e mais esse segundo tempo, que com certeza a gente vai estar mais próximo do nosso objetivo, que é o acesso. Jair, boa noite. Foram dois tempos muito distintos, né? Nem pareceu a mesma equipe. Queria que você falasse um pouco como é que foi essa conversa no intervalo, também o seu papel de treinador, de não só mexer nas peças, mas também com o pessoal que voltou para o segundo tempo. E também queria que você falasse sobre o Dodô e o Ayrton, que entraram muito bem na segunda etapa, se eles podem até ganhar mais oportunidades nas próximas partidas. São jogadores que se escalam, né? Eu costumo dizer que tem que aproveitar as oportunidades. Não tem como. Imagina, vamos supor, o Peixoto chega para ser o nosso 9. Como eu tiro o artilheiro do campeonato, que é o Coutinho, por causa de uma contratação? Não, não. Vai buscar o espaço dele. Pode jogar os dois como foi hoje, jogar os dois. Já fiz isso, já joguei com dois 9, né? Então, assim, pode acontecer de jogar os dois. Mas vai depender muito do jogo, o que o jogo está pedindo. Eu tenho um bloquinho, não sei se vocês perceberam ali no campo, onde eu fico anotando algumas coisas para o intervalo. Mas ali não tem nenhuma substituição. Porque a substituição vai de acordo com o que o jogo me pede. O jogo me pediu um pouco mais de criação, por isso a entrada do Dodô. Para a gente fazer uma saída em três, segurando o Dodô e o Shailon, dois meias articuladores para aproximar do Couto e deu certo. Fico feliz, porque a gente estava muito encaixado na marcação deles. Então, quando a gente muda e o Tuba, um jogador aí que é elogiado por todos, a torcida, todo mundo elogiado. E hoje todo mundo queria matar ele, pede ele para tirar. É a nossa vida, né, cara? A nossa vida é assim. Hoje a gente é exaltado, amanhã a gente é apedrejado. Mas nós somos profissionais remunerados para isso. Temos que saber conviver com isso. E dentro disso, a parte emocional. Não só esses ajustes táticos que a gente fez que funcionaram, mas sim de passar confiança. Falar para ele, se errar vai de novo, se errar vai de novo. Confiança, a bola não pode queimar. E foi com esse intuito, com esse pensamento, que a gente conseguiu o seu controle total do segundo tempo. E tivemos aí uma linda virada histórica aí, que possa ser histórica lá para frente, né? Porque ganhar em casa para a equipe da grandeza da nossa, é mais do que obrigação. Mas é sempre muito difícil reverter o placar de 2 a 0. Então, se a gente tiver esse segundo tempo, esse espírito, essa coragem para jogar, e esse espírito de guerreiro de reverter os placares, com certeza a gente vai estar mais próximo do nosso acesso, que é o grande objetivo de todos aqui envolvidos. Boa noite, Jair. Parabéns pela vitória. Ainda sobre as suas alterações, eu queria te perguntar no momento que você decide colocar o Matheus Peixoto e manter ele, porque é a hora que sai o pênalti, que sai o gol e você utiliza os dois centroavantes, mantém eles e só tira o Gustavo Coutinho no finalzinho, né? Como é que foi a conversa para você conseguir encaixar os dois dentro de campo e o Atlético mesmo, com a vantagem, você optou por mantê-los? Foi durante a semana. Bom, você ter sessões de treino, você pode treinar essas opções, a gente treinou durante a semana entrada, a gente treinou a opção do Dodô chegando mais próximo ali também, no lugar do Luiz. Então, quando você treina, você tem a confiança de fazer. E eu falo, cada dia que passa aqui, cada mais sessões de treino, cada mais jogos, eu vou conhecendo as características dos meus jogadores e vou conseguir extrair deles o quanto mais. Vou ter uma oportunidade de trazer o Rodrigo para fazer um pouquinho por dentro, quase como um médio, que já foi meu jogador na Juventude, eu consigo bem, é um cara que tem a qualidade, ele não é aquele lateral que a gente estava acostumado com o Dudu aqui, de passar, de fazer a ultrapassagem, de chegar no fundo. Ele é um lateral mais construtor que gosta de chegar por dentro e organizar a equipe, fez bem, melhorou bastante no segundo tempo também. E o Ayrton pé na linha lá, que entrou incendiando, era o que a gente queria, o Tuba não estava no seu melhor dia, então a gente conseguiu fazer esses ajustes e as coisas conseguiram funcionar. E para tirar o coaching, foi para ele ser aplaudido. O cara faz um head trick e ele não é aplaudido, então no último minuto a gente, eu costumo dizer que, o Emílio costuma dizer que eu antes de nascer, eu já estava no futebol, então tem coisas que a gente, 10 anos de auxiliar e até 16 anos do lado ao quarto, a gente vai aprendendo. E a gente gosta de valorizar os talentos e espero que o Couto continue fazendo um grande ano, não só ele, e a gente conseguir o nosso objetivo e junto com o objetivo ele possa se brigar pela artilharia, que é bom para a gente. Ano passado a gente fez o Pedro Raul do outro lado, seu vice-artilheiro do campeonato, conseguimos uma classificação para o sul-americano, onde foi todo mundo valorizado. Então, assim que a gente tem o Instituto, de potencializar todos os atletas que aqui estão, eles alcancem seus objetivos individuais, mas dentro disso, o mais importante, a nossa instituição conseguir o acesso, que é o grande objetivo de todos. Jair, e acabou que aí o pessoal da frente ali deu uma livrada na barra da defesa, você é um treinador que, na sua carreira ali, ficou conhecido por armar sistemas defensivos sólidos. E, mais uma vez, o time errou bastante, até com um gol contra meio grotesco, e se isso te preocupa, porque fica muito mais difícil, você tem que correr atrás todas as vezes, e tem acontecido sempre. Infelizmente, acho que não tem como esconder, a gente tem a pior defesa do campeonato hoje, a gente também tem o terceiro melhor ataque. E, apesar de estar sempre tendo defesas sólidas, como eu falei no ano passado, a gente fez um vice-artilheiro com o pior orçamento da Série A, um cara de área, hein? Então, é difícil você jogar na transição, então, um cara de área, e ele ser o vice-artilheiro perder só para o cano. Então, assim, a gente também trabalha bem a parte ofensiva, foi assim na juventude, a gente vendeu sorriso, hoje fez um gol ontem importante, um jogador que estava nas categorias de base, o Gustavo no esporte, onde a gente passou, a gente potencializa os atacantes também, não só ajustando a defesa, mas, com certeza, temos que ter equilíbrio. Senão, vai ser todo jogo isso, você tomar dois, tem que fazer três, quatro, fica sempre mais difícil. Então, a gente quer buscar esse equilíbrio, que a nossa defesa possa estar mais sólida, mas, quando eu falo em defesa, eu não faço só da linha defensiva, essa defesa começa já desde o ataque. Então, é a mesma coisa quando o Coutinho faz, nós temos que falar das assistências, né, que foram feitas pelo setor defensivo, a estreia do Lucas Esteves, que botou a bola na cabeça dele, uma linda assistência, enfim. O Luiz, que foi o meu zagueiro no Santos, que a gente, junto com o presidente, e o departamento de futebol, o Rafa, a gente convergiu nessa ideia, e trouxe ele para nos ajudar, fez uma boa estreia, seguro, um jogador seguro. Então, assim, a gente tende a crescer. O Dodô pegando mais ritmo, o Peixoto também pegando mais ritmo, o Dodô veio do mundo árabe, então, assim, requer um pouquinho de tempo, mas, que possa dar tempo, desses jogadores estarem no seu melhor momento, e que, no final do campeonato, a gente possa estar comemorando um acesso à Série A, que era o lugar que, um clube com toda essa estrutura, tudo que oferece para a gente, a qualidade desse elenco, é o lugar dele. Tem que estar disputando a Série A, e para isso que a gente está, a gente vai se empenhar ao máximo para conseguir esse grande objetivo, que é de todos nós. Obrigado, Jair. Valeu, gente. Boa noite. Beleza, então, Paulo Francisco, encerramos aqui a entrevista, o Papo dos Técnicos, com o professor Jair Ventura, ele que, durante a entrevista, bateu numa situação que, eu sempre comento com a galera lá, no dia a dia do Dragão, o fato da defesa sofrer gols, e o time se abater durante os jogos, e sempre ter que reagir, já na etapa final de jogo. E hoje, deu tempo, né, Paulo? Deu tempo, o Atlético reagiu, virou o jogo, venceu o placar 3x2. Então, Jair Ventura, Papo dos Técnicos, um momento Vedacil de Goiás, para todo o Brasil, Vedacil, orgulho do povo goiano.